Quando o piano já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando o corno inglês ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da arpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar E a semipreve cansar de respirar E a semipreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da arpa não vão dedilhar E os dedos da arpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo Que a joelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar Ah, penso na história Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis Muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer Eu me enganar Eu vou poder te dar E aí Euぃ Eu dê Eu venho Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não é você que vai fazer eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar Ou você que vai fazer eu tropeçar Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou Todo equipamento Só deixou As roupa do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto No seu rosto o descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vou descobrir Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com pãozinho e salame Amanhã você se serve Pega o que quiser A noite caiu E tomando meu vinho Fez do meu ouvido Um grande pinico É um pajé Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto No seu rosto um descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo Vai descobrir La laia Laia La laia La Laia La laia La 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 Lá, 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 lá Não vai ter carnaval Até que enfim um descanso Pra não passar em branco Uma cerveja na mesa e tá bom A fábrica de confete fechou Vivete se aposentou A loja de Abadá virou Virou padaria e o trio elétrico Foi pra sucataria Não vai ter murro no olho Meu do chiclete tá de molho Não vai ter caravela Até que enfim um descanso Pra não passar em branco Uma cerveja na mesa e tá bom A fábrica de confete fechou Vivete se aposentou A loja de Abadá Virou Virou padaria e o trio elétrico Foi pra sucataria Não vai ter murro no olho Papel do chiclete tá de molho Não vai ter caravela na avenida Nem história de ancestrais A colonização E o gore de Abadá A criança TDB A position Produção E? 1 ... Uh llevado Estava a viver Caminhando na vida Sempre chorando Por uma nova ferida Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes é da dor Que vem o amor E o que pensava Que era um engano Olhe os seus olhos de luz E vejo um anjo Esqueci dos tropeços Esqueci das caídas Em noites perdidas Vou encontrar o meu lar Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Pra não olhar mais pra trás Música 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 Precisei sair Música Música Para poder voltar Ver o tempo bem fechado Música Pra ver o céu no azul do mar Precisei perder Pra poder ganhar Muito tempo bem calado Pra que eu conseguisse falar Coisas que alguém vai escutar Um dia você verá Que um sorriso e uma companhia Estão fora dos seus requisitos Um dia você vai olhar pra trás e ver Lembrar de tudo que tem pedido Preciso ter pouco pra saber Quando é demais Piso nessa areia fina Vejo no mar Uma menina Doce Bahia Vejo um dominó na esquina E um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e capelinha Aperitivo e piscina Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Sinto do apaté Sinto do apaté O cheiro do apaté O cheiro do apaté Doce Bahia Toce Bahia Doce Bahia No alto da ladeira No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacaré e capelinha Tem jacaré e capelinha Tem jacaré e capelinha Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma vazia Cortando os passos Para não cair Não há mais nada Do que desistir O tempo se arrastou E levou as chances Não sobrou mais nada Depois da avalanche Tudo que restou Dessa fantasia Foi um sentimento E a fotografia Tudo que ficou Foi uma poesia E o eterno amor Nessa alma vazia Nessa alma vazia Contando os passos Para não cair Não há mais nada Depois da avalanche Depois da avalanche Não sobrou mais nada Depois da avalanche Não é só na vida Que a vida Não é na janela Que se olha Há uma linha clara Perto da saída Fecha os olhos E você vai ver Não é só aqui Que sol ilumina Coisas do além Que vão além Quando de repente É coincidência Nem precisa se esforçar Pra crer Apagarão as luzes Que eu vou nadar Não é só na vida Que a vida Não é na janela Que se olha Há uma linha clara Perto da saída Fecha os olhos E você vai ver Não é só aqui Que sol ilumina Coisas do além Que vão além Quando de repente É coincidência Nem precisa se esforçar Pra crer Apagarão as luzes Pra eu ver Saí da onde vim Pra eu poder ser Você mostrou o caminho Pra eu andar Eu disse É pelo mar Que eu vou nadar Não é só Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Com a estatística pra explicar Essa carência mística A mãe não te deu colo Qual foi o trauma de infância? Ouvi uma maldição Na sua geração Pra explicar Essa discrepância Inédita Pode engolir seu fel Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar Pode engolir seu fel Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem o poder O dinheiro não vai pagar O seu sofrer cessar O dinheiro não vai pagar 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 Com cabelos cor de mel singela Seu nome é Mabel É uma menina Cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece a sandália E se olha pro céu Se pudesse organizava a estrela Se a casa está vazia um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você Se a casa está vazia um dia E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece a sandália E se olha pro céu Se pudesse organizava a estrela Se a casa está vazia Um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você Que você É você Tenho esse mar todo Todo pra olhar Tenho as estrelas Infinitas pra contar Tenho o sol brilhando E os patos nadam em par Meus passos vão mostrando O prazer de observar As flores no caminho É um agrado que Deus deu Um dia após o outro Foi o que Ele prometeu É pode crer Não preciso de você E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meus passos vão mostrando O prazer de observar As flores no caminho É um agrado que Deus deu Um dia após o outro Foi o que Ele prometeu É pode crer Não preciso de você Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembrança São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando Os seus lábios nos meus lábios E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Não há o que duvidar Ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar Onde é meu lugar Tudo certo da correnteza Aos pinguins na natureza Até a paciência Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar No aconchego da areia Ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar Ali é seu lugar Ali é seu lugar Até a paciência Até a paciência Que vem tão devagar Eu não me canso de pensar 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 Eu não me canso de pensar